Já não aguento Saí correndo, eu fui na praça da Sela Me deram su tropé, fui na porta da central E os soldados que estavam de serviço Quando viram aquele enguiço, saíram correndo atrás Disse a ladeira, só para não Então eu peguei, arranjei o petana e fui sair lá no lugar Já não aguento, já pareço, vá pra vento Me acuda, meu sombento, dessa vez eu me arrevenço De lá do Brás, peguei a Sércio Garcia Saí na Vila Maria, eu fui parar em Santana Passei correndo na Avenida Tiradente Fui parar em Vila Prudente, cheguei na Vila Mariana Sempre correndo e não respeitando o cara Fui parar no Jabaquara, fui no Largo do Itaim Tive receio, fiz agora que eu não paro Fui parar em Santo Amaro, lá quase foi o meu fim E o cansaço já me deixando de tanga Fui parar no Ipiranga, fui no Largo do São José Sempre correndo e não sentindo canseira Fui na praça da Bandeira e fui parar no Sumaré Já não aguento, já pareço, vá pra vento Me acuda, meu sombento, dessa vez eu me arrevenço Sussurmaré, eu fui no Jardim Paulista Fui parar na Bela Vista e eu fui na Vila Sofia De lá saí, fui até no Cambuci E depois do Cururri e cheguei na Água Fria De lá então quase me desceram a lenha Então fui parar na Penha e eu fui na Vila Medeiro Saí correndo, eu fui no bairro da Moca Eu fui no Jardim Coropa e eu fui até em Pinheiro Saí correndo e fui parar na Barra Funda Água Branca e São Caetano, depois fui no Jassanã De lá saí, fui até no Tatuaté E depois em Santo André e cheguei no Sacomã Já não aguento, já pareço, vá pra vento Me acuda, meu sombento, dessa vez eu me arrebento Do Sacomã, eu fui na Vila Pompeia Lá briguei com uma véia e eu fui pro lado da Lapa Sempre correndo, fui no bairro do Limão Tinha lá uma discussão, quase que eu levei uns táfas E o cansaço me fazia, eu senti sede Fui parar na Casa Verde e pedi água, uma empregada De lá de dentro veio um homem carrancudo Me falou, então agudo, quase que eu levei pancada Saí correndo e fui parar no Bom Retiro Lá me deram quatro tiros e a briga já tava ceia E quando eu vi que eu ia mesmo morrer Então parei de correr e fui sozinha pra cadeia Já não aguento, já pareço, vá pra vento Me acuda, meu sombento, dessa vez eu me arrebento Eu me arrebento, já pareço, vá pra vento Me acuda, meu sombento, dessa vez eu me arrebento